O Brasil sempre foi um país querido, hoje ninguém quer o Brasil, porque tem um maluco, um maluco, que falou que não, que isso é gripezinha, resfriadozinho, e agora nós nos tornamos párias do mundo, ninguém quer, é um país indesejado com um povo indesejado, olha que tristeza isso para nós.